e aí galera beleza trazendo aqui mais uma plataforma de você pode ganhar dinheiro jogando eu tô aqui na câmera btc aqui você vai ganhar bitcoin tá depois você pode transformar dinheiro beleza então para se registrar nela eu vou deixar o link na descrição tá o link da descrição vai para o meu blog lá vai estar o link da plataforma para vocês se registrar em beleza então pra você registrar nela você só coloca seu e mail tá o seu login vai ser seu e mail tanto de 100 e mais nada só isso tá então eu vou dar o enter coloquei meu e-mail dá um enter né cripto e já tô na plataforma quando você entrar pela primeira vez só vai tá essa parte que essa mina de ouro aqui tá e com um trabalhador beleza então você vai tendo que produzir ouro para continuar o jogo tá aqui embaixo a gol dia vale aí bom não sei o que aqui tá eu tô com 460 de mil né ouro quando chegar no mil aqui ele para de minerar tá e você tem que coletar coletando aquele vai pra cima aqui ó e vai se juntar esse gol de aquilo com 575 lá tá aqui tem dois coletores está falando que eu tenho coletores 2 né tem dois coletores ea velocidade porque eu tenho dois é 10 por 10 ouro por minuto se fosse só um ea ser 5 por minuto e se fosse 3 ea ser 15 por minuto ok o mecanismo do jogo funciona assim tá esse jeito pra todos tá então quando entrar ele não vai ter essa esse o eise aqui ela não vai ter esses coqueiros aqui tá vai tá vai tá branco vai ter preto e branco assim tá pagado né então você vai ter que ativar tá pra ativar você vai precisar de mil ouro bateu mil ouro aqui você pode ativar esse aqui tá mas antes é melhor fazer as tarefas que estão aqui ó tá você vai fazer uma tarefa então aqui nesse nessa casinha aqui no marketing e você vai ganhando nível a cada nível que você passar eu vou lá pra baixo aqui ó eu tô no nível 4 eu tenho três trabalhadores tá tem um aqui ó tá eu tenho dois aqui eu posso por 12 tanto faz aqui né eu posso alocar trabalhador de um lugar para o outro tal para baixo aqui beleza então essa daqui vão ser as tarefas que vocês têm que cumprir né clicando em marketing ele mostra que você tem que fazer eu já estou jogando faz um tempinho né então eu tenho umas tarefas mais difíceis tá então aqui vou precisar de ter 300 gold é 30 mil log e 30 mil rock né rocha né madeira e ouro né vou voltar ali deu para entender como funciona o jogo né e a cada vez que você faz umas tarefas deixa eu voltar de novo ó você vai ganhar aqui ó 300 e 40 nessa aqui né nesse especial que eu tô é 340 ouro de dinheiro né dinheiro vamos falar de chamar de dinheiro e você vai ganhar xp também esse xp vai aumentando seu nível tá e aqui ó são algumas terras aqui de quem já tá jogando se eu clicar eu posso visitar a terra do cara lá vamos clicar nessa outra área aqui primeiro né pra ver ó ao cara tem bastante trabalhador né ele tá produzindo bastante coisa aqui ó 38 mil aqui 70 mil aqui 6 mil aqui e por aí vai ok tem um chefe que você pode conversar com as pessoas também vão voltar no cano na minha 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 terra tá deu para entender aqui não é só ir fazendo essas tarefas aqui é quando você receber tipo vai aumentando a experiência você vai ganhando a mim né então aqui ó tem um nível 4 né tem um xp né e teu o que você vai ganhar no próximo nível né ó quando eu chegar no nível 5 eu vou ganhar mais um carinho então vou ficar com um dois três né quatro né quatro a mim tá eu já tinha falado né que você pode alocar as pessoas aqui ó né eu vou pôr uma aqui para mostrar como que é tá então eu tenho eu não tenho ninguém para por aqui porque estão todos ocupados eu tenho três trabalhadores estão estão ocupados então se eu clicar no menos aqui ó eu posso pegar um ou se eu quiser mais eu clico em retrieve more né então beck aqui eu já peguei os homens ali ó tá vazio né e eu posso clicar no mais vinho aqui em qualquer uma dessas daqui né eu posso por um aqui ó ó se eu clicar de demor ele vai mostrar dois né posso por um aqui eu posso colocar de novo né e posso por um lá aqui embaixo também que eu também peguei essa essa minerador então o que eu fiz galera eu peguei a primeira mina quando eu comecei o jogo comecei com essa primeira mineradora fiz uma tarefa aqui ganhei um carinha comprei essa ilha aqui por mil né seu aísseis aqui né depois que eu comprei esse essa outra mina aqui de pedra com quatro que vale a quatro mil tá quatro mil ouro aqui ó gold né e agora estou atrás essa daqui ó que custa quatro mil gold ok então eu vou ganhando os trabalhadores lá e vou colocando para trabalhar aqui ok vamos ver aqui aqui embaixo você tem é a referência então você pode clicar aqui tá copiar o seu link de referência né você copiar o seu link de referência e ver para os seus amigos suas redes sociais né e tem também os banners lá né como vocês viram né aqui também nesse mesmo local é você pode ganhar os esse ícone aqui de dinheiro essa bolsinha né é uma lote né de vez em quando vai aparecer uma lote aqui pra você coletar tá das referências eu acho que das referências e depois da meia-noite vai aparecer um jarro um jarro aqui ou uma ânfora né um jarro aqui que você clica e é sorteio né você pode ganhar trabalhador pode ganhar soldado pode ganhar dinheiro pode ganhar alguns recursos aqui ou animais tá aqui embaixo em burn aqui ó bar não sei aqui como você vê isso aqui bar me parece um nome de americano o barney você você clicando aqui você tem os animais que você pode comprar tá se eu clicar aqui em burn aqui ó eu clico em put charge ou marketing aqui né e eu posso comprar esses animais eu vou gastar o gold né para comprar eles aí eles têm aqui ó eles ganham a você gasta ouro e ganha dinheiro para você ganha cinco é sei lá que que moeda que é essa do jogo né mas cinco em dinheiro aqui né aqui você ganha cinco vinte e cinco quinze menos que mais ganhos ganho aqui quatro por hora tem o mais caro aqui aqui é dez né o elefante até esse macaquinho aqui é 40 por hora 40 dinheiro por hora tá você pode comprar os bichinhos aqui também para trabalhar às vezes parece um bode correndo que você clica nele você consegue pegar e ele vai ficar aqui ó então qualquer bicho que você pegar comprar ele vai ficar passando aqui ó tá nesse curralzinho aqui bom essas casinhas aqui ó tá vendo que o máximo que é mil o máximo que é cinco mil aqui é vinte mil e aqui não mostrou ainda não sei quanto que vai quanto que é o máximo de coletagem é se você quiser melhorar essa essa construção aqui para receber mais eu vou clicar nessa porque você tem um carinho aqui pra aparecer porque o carinho que vai evoluir né ele vai dar upgrade na casa na mineradora por exemplo aqui ó tem um carinho aqui eu vou clicar direto nele ele vai mostrar de upgrade né então lá coleta cinco mil se eu quiser comprar eu vou gastar ouro a mil e sem a hora é dinheiro né ele vai coletar cinco mil mais 500 então são cinco mil e quinhentos que ele vai conseguir coletar então você pode então dando upgrade né nas mineradoras tá lembrando sempre vai vai produzindo o que pedia aqui tá eu vou aqui no marketing né ó tá eu vou ter que produzir né o que tem aqui tá aqui ó nesse rei zinho aqui tem o withdrawal e tem o offers né se eu quiser fazer o federal como na sequência né eu tenho que colocar minha carteira aqui vai aparecer para vocês vazio um campo aqui né aí vocês podem colocar o endereço de uma carteira aí tá de um clique change eu sugiro colocar da foto e peito aí eu vou na foto e peito aqui ó eu vou deixar o link dela na descrição lá também tá já tô logado né para colocar o link lá do seu bitcoin na foto e peito aí você clica em wallet né você vai pegar o btc aqui clique em depósito vai copiar o link aqui ó ou escanear pelo celular né tal copia o link aqui aqui vai estar um campo igual a esse aqui né zero o alito que vai ter um campo de bitcoin tá de btc aí vocês colam e salva tá e já vai tá configurado a sua carteira para receber bitcoin e eu tô na atualmente né demora para ganhar bt com a galera eu tô com 88 satoshi de bitcoin beleza vamos voltar lá na rua e aqui em offers você pode comprar recursos você vai gastar o dinheiro tá então você pode comprar esses soldados aqui comprar diamante mais comprar mais trabalhadores e por aí vai mais recursos né também que tem comida aqui mas outros recursos aqui tá então vocês vão gastar dinheiro vamos voltar aqui mesmo aqui ó viu que tem aqui soldadinhos lá pra pra gente comprar né se você quiser comprar gastar o dinheirinho lá esse dinheirinho aqui para comprar soldados eles vão aparecer aqui né tem um ataque que eu não cheguei ainda aqui não dá para mostrar como funciona e se você tiver um soldado aqui também você pode colocar aqui no portão da cidade para defender tá então aqui aqui você consegue pegar ouro aqui madeira aqui pedra né rocha e aqui aço você precisa da da comida também é o food aqui né você vem aqui embaixo e pode colocar o carinha aqui você vai ter um botão aqui né você vai clicar no botão e vai tem que ter um trabalhador livre né tem que ter eu tenho três trabalhadores a um aqui dois três então para deixar um livre você tem que fazer o seguinte você tem que clicar no menos ó aqui né e beck ó ele tá livre tá então eu posso por em outro lugar ou por aqui para buscar comida né que vai aparecer um botão que eu esqueci que está escrito o botão vai aparecer o botão você clica no botão estiver um trabalhador livre ele vai alocar para essa região aqui né pra você abrir mais terrenos aqui para a produção de comida você tem que você pode comprar esses dois aqui o primeiro você gasta 50 mil os dois são 50 mil log 50 madeira você clica aqui vai abrir para você gastar vai abrir para você produzir comida então você tem que ter uma uma galerinha ainda é para cuidar de todos os terrenos né e para pegar a galerinha é só ir fazendo as tarefinhas que aparecem aqui conforme o nível vai subindo aqui você vai ganhando né tô no nível 4 tô com 1500 xp e o próximo nível na hora que bater 5 aqui eu vou ganhar mais um carinho aqui mostra o que você vai ganhar tá aqui vai pode aparecer é o trabalhador soldado comida é ouro recursos beleza então galera vou deixar o link lá no na descrição tá vai pro meu blog e no blog vai ter o link da do jogo pra você se registrar como eu falei só se registra por e-mail não precisa de senha nada seu login vai ser por e mail tá e vou deixar o link da faustipei também que eu acho legal vocês usarem a faustipei para essas coisas aí tá para esse tipo de ganho ok então é só isso galera obrigado por estimar esse vídeo até o próximo vídeo valeu galera até mais